Olha, vou responder a pergunta agora do Augusto Melo. Muito bacana. Alguma novidade sobre o concurso da Polícia Federal, a gente? Enquanto a Rodoviária Federal segue a regra de todos os outros órgãos, a Polícia Federal não precisa fazer esses pedidos. Então não fica muito claro, não fica visível. Por quê? Porque quem autoriza é o chefe da Polícia Federal. Basicamente funciona igual o concurso de 2018 e 2021, galera. Você vai vendo o sinal da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal vai comendo na beirada. São dois órgãos totalmente diferentes. Aí a Polícia Rodoviária Federal consegue alguma coisa do governo, a Polícia Federal vai lá e pede também. E geralmente sai antes. Então eu ainda aposto em uma autorização esse ano sem avisar para ninguém. Se você perguntar para qualquer cara que está estudando bastante tempo ou passou no concurso, ele vai falar Cara, não se importa com o concurso. Se importa em estar preparado quando o concurso vai sair. E eu estou avisando que está cada vez mais perigoso. Porque nós tivemos o concurso em 2018, depois de 2021, e a gente já está na metade de 2023. Então já tem o time para sair. E os efetivos estão baixos. Todo o vento está batendo na árvore na direção correta. O importante é você analisar. O concurso sai, por exemplo, no começo do ano que vem, você vai estar preparado para passar. A maioria das pessoas que estão me vendo não estão. Então para isso, está o Alphacom, que é extremamente especializado. É um curso focado, especializado, e que vai te dar o que você precisa para garantir a sua vaga e mudar a sua vida. Para isso, eu vou deixar aqui no link um curso para você. Beleza? Alô, você!